Olá, hoje vamos fazer uma saia comprida em linha. Aqui eu estou usando dois fios de linha industrial e nós vamos começar pela barra, da barra em direção ao cos. Comecei com linha de outra cor e um fio de separação, porque depois, esse fio tirando, sai o trabalho limpinho embaixo. Chamei todos os pontos para cima para fazer o início dessa saia. Enlaço três agulhas, desço uma manualmente. Enlaço três, desço sempre a última manualmente. Esse vai dar um início que não é o enrolado normal, é uma espécie de remalhado, mas folgado. A linha tem que estar na mão, não pode estar no carro, senão ela fica muito presa. Vou descendo a última agulha sempre. Enlaço três ao mesmo tempo e desço a última. Aqui eu estou com 160 agulhas para trabalho. assim ele vai formando um desenho também na primeira carreira. Eu vou chegar nessas 160 agulhas fazendo dessa forma aqui o enlaçado. aqui eu vou estar trabalhando na regulagem 6, porque são apenas dois fios de linha industrial e o ponto vai ser em relevo. eu chamo as agulhas para cima para passar o carro, porque aqui elas estão presas. O ponto está prendendo as agulhas. Se eu passo direto, sem chamar para cima, pode ser que arrebente e quebre o fio aqui. Faço duas carreiras. Preciso de pente para esse trabalho. Então, eu já coloco aqui. O início vai ser em ondas. Eu achei um ponto, uma cartela que eu tenho, a cartela 24, eu achei um ponto que forma ondas. Mas, ele não faz completo a carreira. Eu vou fazer apenas três carreiras de furinho. Pode ser feito também com transportador. Caso não tenha cartela, dá para se fazer com transportador. Usando a cartela, eu preciso de carro L. E para pôr o carro L com toda essa quantia de pontos, eu também vou precisar de duas alças laterais. Uma de um lado, outra do outro, para segurar o carro, para que ele não fique caindo. Então, chamo o carro para dentro um pouco e coloco o engate lateral. Assim, o carro vai estar firme. Mas, mesmo assim, preciso segurar com a mão. Não deixo ele solto por ali. Não deixo o carro pendendo aqui nessa alça, porque pode cair. O carro L é a mesma coisa. Então, enquanto eu estiver trabalhando com o rendado usando os dois carros, a mão sempre vai estar uma num carro, outra no outro. Dois carreiras. Sempre fazendo... Quando terminou de chamar as agulhas para cima, faço duas carreiras com o carro malha. A prepared e sergeira tem que sair colocando. Talvez 2 Burning EspSoho. 8cm marcha efeira. ической fazendo o carro. 5cm marcha efeira. Relativamente. 2m can regions. Na Boy Effect. B道away e vindo. para quem não tem o carro L e gostaria de fazer esse mesmo desenho aqui eu vou fazer essa última carreira então com transportador como é que eu faço? eu tenho a agulha central aqui e o transportador de três eu vou colocar um ponto sobrepondo na agulha central levando com o transportador de três de um lado e do outro porque ele está sobrecarregado aqui com três pontos trago a agulha para cima pulo dois quatro cinco agulhas até o próximo furinho então são cinco agulhas que não só trabalham malha não são furadinhas não são transportadas e cinco agulhas que recebem pontos e são transportadas eu tenho um furinho aqui um furinho ali cinco agulhas entre um furo e outro cinco agulhas entre um furo e outro sem trabalhar e assim eu vou fazendo em todos eles depois no final eu ainda tenho mais um detalhe para formar a onda aqui as três carreiras de furinho são sempre as mesmas agulhas os mesmos pontos que são transportados se não quiser fazer com esse transportador de três pode ser o de quatro ou de dois também só que a onda daí fica diferente duas carreiras tiro o pente e o peso e a linha de outra cor como é que eu consigo tirar a linha de outra cor sem prejudicar o trabalho puxo aquele fio de separação aquele fio resistente que eu sempre coloco entre a linha de outra cor e o trabalho puxo para ele soltar toda essa parte do início assim puxando sai a linha e não deixa resíduo no trabalho esse fio de separação é fio de crochê bem resistente pego transportador de um como eu tinha cinco agulhas que não trabalharam furadinho e nem foram transportadas nem para um lado nem para o outro eu pego a agulha do meio o ponto do meio uma laçada bem no início deixo uma pego uma faço uma minhoquinha aqui assim e coloco na agulha central trago para cima essas receberam o acúmulo de ponto então já pulo para a próxima pego uma laçada embaixo e acompanho o ponto até em cima chamo para cima aqui a mesma coisa na lateral eu prefiro não mexer por causa da costura porque aqui eu só tenho quatro pontos se eu pegar aqui vai acumular franzir e a costura fica prejudicada então não mexo ali faço isso em todas essas que não trabalharam é esse que vai dar o esse detalhe que vai dar o efeito da onda e aqui depois vaporizando eu vou ter uma onda no um desenho outra onda no outro desenho e assim por diante esses que foram apanhados com o transportador ele puxa para cima formando uma onda não quer esse tipo de trabalho no início pode criar outro preciso de pente para continuar o trabalho para cima para esse trabalho ser realizado eu vou precisar de medidas dependendo do modelo da saia existem medidas a mais ou a menos que a gente faz essa eu precisei de cintura quadril comprimento total e comprimento até o quadril porque ela vai ser uma espécie de saia justa não vai ser colada no corpo mas vai ser justa ela não é com godê nem evazê ela é reta na lateral então eu também preciso fazer algumas diminuições acompanhando a curvatura do quadril porque cintura e quadril não é a mesma medida 110 para 88 tem uma diferença que eu preciso diminuir para fazer cintura já que eu estou começando de baixo para cima fiz a amostra e calculei mais ou menos quantas carreiras eu vou precisar até o comprimento do quadril fiz a amostra para determinar quantos pontos colocar também e eu pego a medida do quadril para a medida para colocar pontos embaixo já que ela é reta a medida maior aqui é do quadril então eu preciso que esteja com a quantia de pontos que chegando no quadril tenha essa medida aqui em centímetros é evidente que são duas partes frente é uma costas é outra então 55 é os centímetros que eu vou ter o trabalho vai ser feito com esse selecionador e o carro usando no H no suspenso seleciono não tenho esse selecionador faço manualmente também uma seleção de pontos fica muito fácil de fazer selecionados coloco o carro no H que é no suspenso faço duas carreiras tiro do H duas carreiras também seleciono a mesma agulha que foi trazida para cima antes seleciono ela novamente e aí 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 eu vou fazer seis desenhos desses em relevo e seis carreiras lisas então ele forma listas em desenho e listas em lisa e começa o desenho novamente na mesma agulha que foi trazida para cima o ponto fica em relevo e acompanha o desenho e acompanha o desenho na vertical em 252 carreiras chegou a altura do quadril até aqui é o comprimento que eu medi lá até o quadril então faço e faço diminuições começo diminuindo na lateral um ponto e mais com o transportador de três para que eu consiga ter uma margem de costura de um lado e do outro continuo fazendo o ponto e as diminuições eu vou fazer a cada quatro carreiras quatro carreiras nova diminuição e aqui caiu o ponto e aí e aí quatro carreiras nova diminuição e aí e aí e aí e aí cheguei em 296 carreiras agora eu vou começar a diminuir não a cada quatro eu vou começar a diminuir a cada oito carreiras fiz a diminuição faço oito carreiras mesmo com desenho e depois a próxima diminuição vou fazendo diminuições a cada oito carreiras agora até chegar no comprimento total da saia cheguei em 350 carreiras agora chegou no comprimento que eu precisava para essa saia e aí tenho aqui em cima 124 pontos seleciono uma para cima a cada oito essa que veio para cima transporto para o lado e deixo a agulha vaga lá embaixo e aí e aí Faço duas carreiras. Aqui foram 13 agulhas diminuídas no total. Tiro em linha de outra cor e faço a outra parte da saia igualzinha a essa. Ela não tem zíper, ela é inteiriça e em cima vai ser elástico ou cordão, ou os dois. Esse ponto pode ser usado tanto no lado avesso, que eu acho que fica bonitinho, quanto no lado direito, que é bem mais discreto. Ambos os lados são bons pra se trabalhar e o acabamento que foi feito embaixo, a barra que foi feita embaixo, também combina tanto pro lado avesso quanto o lado direito. Vou fazer a outra parte, vaporizar embaixo, pra essas ondas ficarem bem marcadas, e costurar na lateral. Coloco o acabamento em cima, de acordo com o lado que eu escolhi. Se vai ser nesse lado, no lado avesso, o uso dele, eu preciso virar, deixando direito pra mim, avesso pra máquina, pra fazer o cos. Caso seja no lado direito mesmo, o uso dele, dessa peça, simplesmente coloco os pontos pra máquina no sentido normal. E aqui nós temos a saia quase pronta. As ondas embaixo, formam um desenho simples de fazer e bem discreto. Essa foi costurada no lado direito, o direito da malha mesmo, também poderia ser no outro lado, que ela ficaria mais aparente. A curvatura do quadril, por causa das diminuições, e o acabamento em cima. A parte do acabamento em cima, eu costumo costurar com o elástico dentro, junto. Vou colocando o elástico, já meço a circunferência, costuro o elástico fechando ele, e depois vou acabando com pontinhos, achando os pontos aqui, e costurando já com o elástico preso por dentro. Eu acho essa uma maneira mais fácil quando o elástico é largo. Quando a saia não é vazia, quando a saia é reta, como essa aqui, eu preciso ter uma medida que caiba na pessoa ao vestir. Então, o elástico em cima é uma opção. O cordão também seria, precisaria de um furinho pra entrada e saída do cordão, e colocado por dentro. Aqui nós temos ainda que fazer o forro. A saia é branca, é transparente, fica transparente, e ela é fina. Mesmo que não fosse branca, ela também precisaria de forro. Pra forro, eu tenho várias opções. Malha de camiseta. Fazer com malha de camiseta, que ela fique macia. Fazer com tecido mais encorpado. Fazer com tecido que tenha elasticidade, bastante elasticidade, que ele ceda pra todos os lados. Também é uma opção. E posso fazer com tecido um pouco mais encorpado, um tecido mais grosso. Isso vai da cliente também. A questão do comprimento. Eu grudo o forro. Eu deixo o forro costurado com pontinhos. Depois que já está com o elástico feito. Eu costuro o forro abaixo do cos. Deixo ele com pontinhos, bem acabado. E vou colocando na medida que a cliente quer. Se é um pouco pra cima do joelho, um pouco pra baixo do joelho, ou no comprimento total. Não costumo fazer que passe do comprimento. Eu acho que não fica bom. Se tem uma barra assim embaixo, furadinha, vazada. Esse detalhe aqui, eu quero que apareça. Eu posso fazer o forro chegando antes dessa barra. Que ele termine aqui. Antes da barra arrendada. Que daí valoriza também a barra. Mas isso depende de conversa com a cliente. Com aquilo que você queira mostrar pra cliente. Ok? Essas são formas de se fazer uma saia. Essa deu 68 de comprimento. Poderia ser da mesma forma, mais comprida. Chegando até embaixo na canela. Essa dá pra baixo do joelho um 3 quarto. Preciso dessas medidas. Posso ter também uma medida de forro. Se a cliente já decidiu a altura que ela quer, até onde ela quer que chegue o forro. Você também anota aqui. Foi um trabalho rápido de fazer, mesmo manualmente. Pode-se escolher qualquer tipo de ponto. Seja ele até rendado, ficaria bom. A saia toda rendada, ficaria muito bom. Ao invés de relevo como esse. Esse foi feito um relevo com o H. Mas, também se tem a cartela, quer usar um relevo com a cartela, daí não usa o H. Usa o Tuque. Aqui, a saia deu 170 gramas. 170 gramas, usando dois fios apenas. E a cartela que foi usada, a cartela 24, eu usei apenas a metade dela. Quando ela mudou o sentido, porque aqui tem um sentido, três furinhos. Outro sentido, três furinhos. Eu usei metade dos furinhos pra fazer o início, a borda redonda. Essa, então, é a nossa peça pra hoje. Uma saia comprida. Bom trabalho!